Após viralizar nas redes sociais, o garoto Moisés Moraes e os pais dele foram recebidos no Palácio de Karnak para uma reunião com o governador do estado, Rafael Fonteles, em busca de investimento para o projeto social que atende o futuro atleta. Vamos conferir agora os detalhes com a repórter Pamela Maranhão. Esse é o garoto Moisés Moraes. Talvez vocês tenham visto nas suas timelines, nas últimas 48 horas, mas não nessa versão, e sim nessa aí. Praticando o salto com vara de forma improvisada, uma vara de pitia, uma árvore típica do interior do Piauí, feita para os treinos no quintal de casa. O caso que eu vi os outros fazendo, eu queria fazer, do mesmo jeito. Um monte de cor, bambu, treino, bambu, colchão que não tem, ó, eu treino no chão mesmo. O local para as quedas, um colchão surrado. E tudo isso em meio a um cenário de chão batido. Os vídeos ganharam o mundo e ultrapassaram as duas milhões de visualizações. Na sua rede social pessoal, já são mais de 60 mil seguidores. Para a surpresa de Moisés e dos pais do mais novo pupilo do esporte piauiense. Eu sempre me senti bem em ele, né? Agradeço a secretaria, o professor Josino. E eu que sempre, eu disse para ele, meu filho, um dia, tu vai subir na vida. E eu gravava os vídeos para ele. E disse para ele. Os saltos de Moisés saíram do interior de Curralinhos para o Palácio de Karnak. E a visibilidade nas redes chamou a atenção do poder público. A reunião contou com a presença do governador do estado, secretário de esportes e também o secretário de educação. E girou basicamente em torno da palavra estrutura. Que agora pretende ser oferecida não somente para o garoto Moisés. Mas também para os quase 100 alunos atletas que fazem parte desse projeto social. Na cidade de Curralinhos. Qualquer suporte que ele precisar, tanto na cidade dele de Curralinhos, como também aqui de material, de equipe profissional. Você pode ter certeza que a gente vai estar acompanhando tudo isso. Moisés deixou o Karnak de sorriso largo. Aos 13 anos de idade, a partir de agora, ele deve ter a sua realidade completamente modificada. E a oportunidade de crescer através do esporte. Falou que ia fazer um despreendedor para me treinar. Equipamentos e um espaço próprio para me treinar. Em Curralinhos é que interesse? Em Curralinhos. Do lado do estádio. Entre os primeiros compromissos na agora agenda badalada de Moisés, neste sábado ele embarca para São Paulo. Onde irá conhecer e treinar alguns dias com o medalhista olímpico Thiago Braz. Em setembro, disputa os Jogos Escolares. Apenas os primeiros passos na agenda do nosso futuro grande atleta.